Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você vai ver agora mais uma reportagem da série Agricultura de Precisão. Hoje vamos mostrar como é o controle localizado de plantas indesejáveis através dessa alta tecnologia. Agricultura de Precisão. Tecnologia no campo. Alimento na mesa. Oferecimento Cocamar Máquinas. A sua concessionária John Deere, no norte e noroeste do Paraná. A presença de plantas e insetos indesejados nas lavouras existe desde o início da agricultura e com o surgimento das primeiras moléculas de herbicidas, na segunda metade do século passado, a aplicação de defensivos passou a ser uma prática tradicional na agricultura mundial. Atualmente, segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, os defensivos agrícolas representam 11% dos custos totais de produção e 30% dos custos de insumos. Por uma questão de tecnologia, até o momento o padrão de aplicação de defensivos é em área total. Mas alguns fatores como necessidade de redução de custos e consequente aumento de lucratividade e pressões públicas pela diminuição do uso indiscriminado desses produtos estão fazendo com que o controle de plantas e insetos indesejados comece a ser visto de uma forma diferente, ou seja, aplicação somente onde está o problema e não mais em área total. Para entendermos as vantagens e como funcionam as tecnologias que permitem a aplicação localizada de defensivos agrícolas, viemos até a Embrapa Soja, em Londrina, conversar com o pesquisador Samuel Roja, que cita alguns fatores que mostram vantagens dessa técnica. O primeiro fator, talvez o principal deles, é a disponibilidade de máquinas. Então, a crescente oferta de máquinas que fazem essa aplicação de forma localizada e também de tecnologias que permitem gerar mapas da lavoura, que dêem um diagnóstico mais detalhado da situação da lavoura em relação a pragas, plantas daninhas e outros fatores, são os principais fatores que estão permitindo que isso aconteça. Além disso, tem que considerar que o produtor é tomador de preço, de insumos, e também o valor final da produção, coisas que ele não controla. Então, o que ele pode controlar é como ele faz essa produção, como ele maneja as suas lavouras, seus sistemas, e cada vez mais ele tem percebido essa ferramenta como a possibilidade exatamente de redução de custos. E uma outra questão é a questão ambiental. A sociedade, de um modo geral, tem feito uma pressão comercial, uma pressão de consumidor, para se reduzir o uso de agrotóxicos, preferindo produtos com menos uso de agrotóxicos. E a aplicação localizada de defensivos, ela permite exatamente isso. Proteger a lavoura, não deixar perder a produção, mas com o uso racional desses agrotóxicos. E onde entra a agricultura de precisão nisso? Bem, a agricultura de precisão, ela vem trazer exatamente essa contribuição de conhecimento, de máquinas, e também, conforme vai se estruturando o manejo fitossanitário, ele, os pesquisadores, o próprio agricultor, vai gerando padrões próprios, e que se aplicam e que são apropriados, que ao longo do tempo vão se demonstrando apropriados, para se fazer um manejo fitossanitário, usando agricultura de precisão, recursos de agricultura de precisão. Você é pesquisador, estuda sobre esse assunto, o que já podemos dizer, através dos resultados dos seus estudos, das suas pesquisas, sobre esse assunto? Bem, a gente já fez alguns estudos na área de manejo de percevejos em soja, que é uma das principais pregas da cultura da soja. O que a gente percebeu foi a possibilidade de redução de custos, pelo menor uso de inseticidas para manejo de percevejo, a manutenção da produtividade, então se conseguiu uma produtividade boa, mas com o menor uso de inseticida. Então se economizou bastante o uso de inseticida, fazendo a aplicação apenas onde a prega estava presente. E o outro aspecto que a gente percebeu é a qualidade dessa produção. Onde foi feito o manejo localizado, a gente teve uma produção de melhor qualidade. Então, menor número de grãos picados, menor número de grãos avariados, grãos xoxos, que em alguns casos representam desconto para o produtor na hora de vender a produção dele na cooperativa, na cerealista, enfim. Para o pesquisador da Embrapa, o produtor encontra no mercado opções que possibilitam a adoção de manejo localizado para o combate de pragas e plantas indesejáveis. Já existe. É certo que precisa aumentar a escala, aumentar o número e a disponibilidade. Então, já existem desde pulverizadores que fazem esse controle localizado e que é capaz de ler mapas de aplicação, mapas temáticos de distribuição do alvo no campo. Por outro lado, também existem ferramentas que facilitam a coleta de dados para a geração desses mapas, mas ainda assim se tem como viável até mesmo a amostragem manual. Ele faz lá a amostragem de pragas, a quantificação de plantas daninhas, insere num aplicativo, já tem aplicativos muito amigáveis para isso, você insere aquela informação, ele já a referencia, depois no processamento posterior dessa informação, ela vai gerar um mapa que pode ser carregado para o pulverizador fazer a aplicação localizada. Você como pesquisador, o que você acredita ser o futuro dessa tecnologia? Bem, o que a gente vê hoje como a principal limitante e que resume os esforços imediatos, é exatamente o desenvolvimento de mecanismos para a coleta de informação. Essa informação seria quanto de praga que tem, onde que ela está, como é que ela está avançando ao longo dos dias. Outra coisa importante a respeito do futuro, da utilização da agricultura de precisão para o manejo fitossanitário, é o uso do controle biológico. A agricultura de precisão, a aplicação de forma localizada de um agente de controle biológico na lavoura, ela permite que o agricultor proteja a sua lavoura. Então, no trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, nós geramos mapas semanalmente de uma lavoura atacada por percevejo. Logo nas primeiras infestações, a gente teve um mapa de onde a praga estava presente e ali fez a liberação de um parasitoide. Esse parasitoide parasita o ovo do percevejo e aí ele desenvolve o seu controle. Tem uma vantagem de custo, mas também tem uma vantagem ecológica e que às vezes acaba sendo lógica, porque o parasitoide não voa a grandes distâncias. Então, não faz sentido aplicar esse parasitoide na área total, na lavoura toda, porque se o percevejo está localizado em algumas partes da lavoura, faz mais sentido aplicar ele de forma localizada. Também a gente visualiza para o futuro, outras técnicas de aplicação que se complementem à pulverização tratorizada, por exemplo. Quando a gente gera um mapa de agricultura de precisão da distribuição da praga na lavoura, a gente tem regiões muito específicas ou muito pequenas, que às vezes não é viável, não é muito viável você deslocar um trator até aquele ponto para fazer a pulverização em um ponto muito específico. E às vezes aí entra, então, a liberação com drone, seja a liberação de um agente de controle biológico ou então até mesmo a pulverização em pontos específicos. A gente vê muito a integração dessas tecnologias. Na conversa com o pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, fomos até Santa Mariana, na fazenda Cabreúva, para conversar com o Lucas, engenheiro agrônomo e administrador da fazenda, que está fazendo o uso da aplicação localizada de herbicidas para controle de plantas indesejadas. Esse campo que a gente está aqui foi tratado com essa técnica. E a gente vê que é uma lavoura bem estabelecida, limpa, e que dá indícios de que teremos aqui uma boa produtividade. Lucas, o que levou vocês a adotarem essa técnica de aplicação de herbicida de uma forma localizada? O intuito era reduzir o uso de herbicidas e melhorar a qualidade de aplicação. Por se tratar de uma catação na área, a gente não haveria necessidade de fazer o talhão por completo e acabaria jogando produto fora, um custo desnecessário, para controlar uma pequena quantidade de plantas daninhas. Lucas, e como é que você faz esse gerenciamento através da agricultura de precisão aqui na Cabreúva? Ele se inicia na colheita, através do mapa de produtividade que a máquina gera. Depois disso, a gente coleta o solo nos pontos onde tivemos alguma mancha, produtividade inferior ou até superior para entender o que está acontecendo. É gerado um mapa que vai para um trator com sistema de taxa variável. A gente faz aplicação de corretivos, adubação, alanço, atendendo esses pontos, essas necessidades. E o que faltava era essa parte do herbicida. A gente estava ainda defasado nisso e essa tecnologia veio ajudar aí e complementar o leque da agricultura de precisão. Você começou o trabalho esse ano. Já para tirar alguma conclusão, que números que você pode apresentar, o que já deu para mostrar? A gente começou esse ano essa tecnologia e já tivemos uma melhoria na eficiência dos produtos, que eles são aplicados somente onde você precisa. Isso diminui o risco ambiental, contaminação, e evita a criação de resistência por plantas daninhas. Nessa área teste, nós tivemos aí uma redução de 60% do uso de herbicidas. É o futuro. Ela veio para ficar, tem a somar aí o produtor. A gente consegue tomar decisões aí baseadas não somente numa ferramenta, mas sim num conjunto de informações que são coletadas e avaliadas e auxiliam na tomada de decisão do planejamento, na adubação, posicionamento de variedades, população de semente. Como a gente já tem mapa de colheita que mostra os rendimentos, onde a gente tem as melhores produtividades, com essa tecnologia eu vejo uma integração entre essas imagens de satélite com o pulverizador, que vai proporcionar uma melhoria no manejo de herbicidas e químicos e um uso mais correto e consciente. Então, o parque de máquinas está totalmente voltado para a agricultura de precisão, a propriedade também, com antena, com torre RPK. O que, em resumo, você faria com a adoção dessa tecnologia do antes dela e depois dela aqui na fazenda? Hoje, com essa tecnologia de RTK, se torna muito viável você agregar mais tecnologias que proporcionem rendimento operacional, qualidade de aplicação, plantio, colheita. É uma união de fatores que, com certeza, vai trazer muito resultado. Já está tendo? Já estamos tendo. Quer dizer, um investimento que se paga? Se paga, com toda certeza. Agricultura de precisão, tecnologia no campo, alimento na mesa. Oferecimento Cocamar Máquinas, a sua concessionária John Deere, no norte e noroeste do Paraná.